Estamos aqui para uma volta rápida Suzuki Pitara 146 cavalos 1.4 turbo Volkswagen nivus 128 cavalinhos agora tá bem rápido aqui ó pega o torque agora a linha de chegada 121 km por hora falando em SUV tem um que a galera pede demais e que a gente vai trazer na semana que vem já roda o clipe aí salve acelerados hoje dia de pista com carro que eu sei que vocês querem muito ver não exatamente pelo que ele pode fazer lá na pista mas mais ainda pelo custo-benefício Kaoa Cherry Tiggo 8 o carro de sete lugares abaixo de duzentos mil reais esse é o mote de venda desse carro para você que tem família grande e é nessa tecla que a Kaoa Cherry bate bastante você vai ter um carro super completo super espaçoso um preço mais interessante você que acompanha o mercado automotivo conhece um pouquinho da história da Kaoa começou com um grupo de concessionárias e aí viu a oportunidade de adquirir a fábrica da Cherry lá em Jacareí e formou o grupo Kaoa Cherry fazendo os carros aqui no Brasil vocês viram a frente ele é um carro bem convencional de design mas se você abrir aqui pela lateral você começa a notar onde é que tá o grande trunfo dele que é o espaço e são os sete lugares aqui que você pode ter no seu porta-malas dá só uma olhada aqui motor 1.6 turbo de 187 cavalos por 187 mil reais no dia que a gente tá gravando aqui então será que é uma compra interessante para você confrontar diretamente com os rivais dele como o Jeep Commander e para você que é mais acelerado o Volkswagen Tiguan R Line que também tem sete lugares mas esses dois aí já custou mais de 200 mil reais e aí você vai fazer bora dar uma voltinha levar para volta rápida para ver se compensa essa diferença ó isso aqui é legal e você tem família e tá sempre com as tralhas sabe como é interessante só então vamos lá no rolê de Tiggo 8 e é claro uma volta rápida oferecida pelos nossos amigos da Creditas Auto sempre nossos parceiros aqui se você tiver pensando em comprar um carro novo trocar o seu carro vender pode fazer tudo pela plataforma que é super descomplicada nasceu para te ajudar então se você tá de olho no antigo de repente vende o seu carro lá na Creditas Auto e recebe até 24 horas ou procura qualquer SUV de todos os segmentos que tem lá para você certo bora lá acelerar meus amigos eu falei tudo isso que vocês viram sem entrar no Tiggo 8 então a gente tá fazendo aqui um react eu tenho muita curiosidade de conhecer esse carro mais a fundo e vocês vão conhecer aqui junto comigo então temos aqui regulagem de distância e altura muito bom os bancos têm regulagem elétrica também não é regulagem manual bom também e vou aqui regulando o ar-condicionado num visor digital uma pegada meio Land Rover aqui e bacana então freio de estacionamento eletrônico por enquanto bem completo viu pelo pelo valor e pelo que você se propõe a ter um carro dessa categoria e antes de falar exatamente do Tiggo 8 vamos falar sobre carro chinês eu não gosto de me vender como grande especialista em nada afinal tem muita gente na indústria que viveu a história dos carros chineses mas eu tive oportunidade de já trabalhar nesse setor quando os primeiros carros de fato chegaram ao Brasil ali meados de 2006 2007 e realmente naquela época a qualidade dos carros estava muito abaixo do que você esperava né das marcas de grande volume para o mercado brasileiro concorrendo com os produtos que a gente tinha aqui de lá para cá galera é claro que ficou uma imagem como sempre fica quando algo não é positivo mas o que eu posso dizer para vocês é que não só esse carro aqui mas os carros chineses em geral já mudaram de patamar assim como os coreanos uma época também não tinham tanta credibilidade hoje você vê a Hyundai por exemplo é uma marca referência mundial aí em qualidade você tem os os carros chineses num caminho muito bom de evolução muito boa aqui por exemplo painel revestido aqui em couro é bem interessante essa central multimídia como eu já comentei é bem legal também os bancos parecem ser bem confortáveis e uma sensação de qualidade que de fato não deixa a desejar como já deixaram um dia os chineses algumas coisas são um pouquinho diferentes por exemplo esse painel aqui a medição de rotação é 1.5 vezes 1000 é 1.400 1500 rotações agora uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver mas isso não significa que seja ruim pelo contrário então quanto é que sobe aqui ó nosso nosso motor a interessante em noventinha por hora e como será que ele é em termos de frenagem esperteza e saúde desse motor aqui um ponto seu estúdio de 187 cavalos down size também acho que eu já passei do limite pré-estabelecido de 120 mas estou aqui ó chegando a 150 por hora no final da nossa reta do veloto está interessante né um beliscar Z brim aqui ah vem que vem legal hein saúdezinha na saída de curva curva e os controles já entrando lógico que é um carro muito mais voltado para segurança para estrada do que para pista mas ó aqui é onde o carro se entrega em termos de e em termos de calibração de motor de entendimento de pista e temos uma boa saída uma boa saúde aqui na subida é pós curva 4 a a esquerda e é um carro que me parece ser mais macio a gente não tem buracos aqui para testar né um bom até passar na zebrinha é o jeito de testar a gente não tem buracos para testar mas deu a impressão de ser um carro mais macio voltado ao conforto o que não quer dizer que ele é um carro ruim de pista não de jeito nenhum ele traz uma segurança legal e vamos ver o que Rubens Barrichello tem a falar do Tiggo 8 aqui na volta rápida achei que ele é mais interessante ainda aqui nessas voltinhas do que que ele seria por ser um carro grande um carro familiar de sete lugares um carro a Cherry Tiggo 8 fala para mim que não tem que ficar aqui na memória para lembrar o nome do carro inteiro eu lembro outras coisas é 187 cavalos esse eu lembro que o que que medo tá querendo ler que que ele não está em comando, o que é isso, vai, vamos, carro Jerry Tico 8, ele está lendo como se tivesse alguma coisa que tem algum doido guiando, ó, barulhinho, entra como se fosse um alerta né, graminha já vamos fazer tudo graminha, chinês, chinês, vamos, 129 por hora, eu fico imaginando, o cara chegando na loja para falar, por favor, eu queria um Caoa Cherry Tico 8, será que vem três carros? Será, porque o tamanho dele é de carro, pelo menos para sete pessoas ele é né, mas a hora que entra a potência é legal viu, 177 cavalos, olha eu vou te falar, é um tempo de volta aqui, na hora que ele deu a saidinha aqui, realmente ele é um carro mais pesado né, saiu um pouquinho mais lento, a gente falou, será que vai estar ali em pé de igualdade, mas o Nivus virou um 13.7, está muito menor, esse aqui virou 13.9, um carro de sete lugares, muito maior, dá para levar uma turma aqui, que dobra mais, o que você achou da pilotagem? Então, ele é maior, então ele dobra um pouquinho a mais, mas tem um bom freio, para mim o mais difícil desse carro foi falar o nome inteiro, o resto, eu acho que ele está de bom tamanho, se bem que você também falou que ele custa 187, por isso que eu lembrei, 187 cavalos, 187 mil reais. É um bom custo benefício, e apesar de ser um motor 1.6, um carro grande como esse, não deixou a desejar para você? Não, a hora que pega a potência embaixo, ele levantou legal, a subidinha foi boa. Então, um carro que vocês queriam muito ver aí no acelerados, está aí na mão de Rubens Barrichello. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, Cherry Kaoa, Cherry Tiggo 8, na nossa volta rápida. Deixa aí o que mais vocês querem, valeu! É, hoje vieram até o Raul e a Maíra, da nossa edição aqui, o Raul com o cabelo que está um charme, assim. Muito bonito, não é Raul? Está dando risada aí, não é Raul? Vocês viram que foi cansativo, hein? 35 graus, hoje um dos dias mais quentes de São Paulo, gravamos para vocês aqui galera, 12 carros além do nosso Tiggo, incluindo o Tiggo 8, né? Então, bastante volta rápida aí, para vocês curtirem, certo? Gostei do Tiggo, interessante, esse design aqui, entrega pelo preço.